Não sou estudado, sou nascido e criado no mato. Se o homem não parar de destruir a natureza, o ano que vem, se nós tivermos vivos ainda pra contar, nós vamos estar aqui da mesma maneira que nós estamos hoje. Só que nós vai estar falando assim, 50 graus, atingimos os 50. Vai estar mais um beijinho de purga pra nós morrer tudo que é mato. Acorda Brasil, onde vocês estão com a cabeça gente? Cadê as autoridades? Chega num cara que tem uma propriedade rural e fala, meu amigo, é o seguinte, você tem 5 alqueiros de terra, pelo menos um alqueiro, meio alqueiro que sei, você vai ter que ter de mata fechada, porque os animais, as onças, os jacarés, os tucanos, as cutias, os tatus, eles não ficam em hotel não. Aonde está os nossos animais que morrem queimados todos os dias e ninguém fala nada? Aí vem um retardado falar que o rodeio maltrata o animal. Quem maltrata o animal é aquele que destrói a natureza a cada dia. Quem maltrata o animal é aquele que não tem respeito próprio com seus filhos e com seus netos. Porque quando você está arrancando uma árvore, você está arrancando dentro do peito do seu neto, o coração dele e os pulmões, porque ele vai precisar de respirar futuramente. Você vai morrer, mas o seu pai quando morreu, o seu vô quando morreu, ele deixou uma terra aonde tinha árvores, aonde tinha água, aonde o Brasil podia respirar. Respeite o seu filho e os seus netos, plante uma árvore, faça justiça com as próprias mãos. Está quente aí na sua casa agora? Está? Faça justiça com suas próprias mãos. Plante uma árvore. Plante uma árvore que você vai estar plantando a esperança de um mundo melhor. Plante porque ainda dá tempo. Porque daqui a pouco não vai adiantar mais. Daqui a pouco você vai querer plantar e não vai nascer. Não vai nascer. Se você aguar uma planta hoje, meio dia, uma hora da tarde, dez horas da manhã, você mata ela porque a raiz cozinha. Ainda dá tempo, gente. Vamos comprar essa briga. Não vamos fingir que não é com a gente, não. Vamos deixar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Vamos amar ao próximo como a si próprio. É isso que a palavra de Deus fala. Pare desse negócio de correr atrás de dinheiro, 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 dinheiro. O que adianta ter dinheiro? Se você não vai ter o ar para respirar, olha o Rio Turvo como é que está aqui na região de Catiguá. Dá vergonha de ver. É um risquinho d'água passando. É gente pegando água do Rio Turvo para aguar, fazer irrigação. Para com isso, gente. Se respeitem, por favor. É uma coisa que não é com a gente, não é. É uma coisa que eu não sei. É uma coisa que eu não sei. Então, a gente está aqui na região de Catiguá.